E aí, traders, como vocês estão? Como que vai o dia de vocês aí de hoje? Quero trazer aí, falar um pouco sobre as atualizações das linhas de ouro. Tem muita gente me perguntando, acho que pessoas que não viram aí nos meus vídeos lá do passado e sabem como que eu aplico. A gente precisa de um dia de tendência claro no nosso índice pra gente ir lá e aplicar. Então, esperar um dia de tendência pra gente ir lá e duplicando as linhas, tá bom? Então, aguarde aí. A gente não tem como pegar o nosso... Olha só, tem o mini índice aqui embaixo, tá bom? Eu não tenho como pegar essas linhas aqui, ó. Esse aqui é o contrato que está vencendo, o INM21 e a gente vai pro INMQ21. Não tem como pegar essas linhas e colocar lá, tá bom? Então, vamos aguardar um dia de tendência pra gente pegar e aplicar lá e ser feliz. Então, eu já falo pra vocês, dá um like, ative o sininho e ajuda a compartilhar, tá bom? Porque, o que acontece? As pessoas que estão acostumadas com essas linhas aqui, porque é aquela coisa, essas linhas ajudam a tirar a ansiedade, elas desenvolvem mais habilidade pra você conseguir vencer esse mercado, tá bom? Então, o que eu digo pra vocês? Ative o sininho aí e aguarde novas movimentações. Olha só, abriu o Dow Jones agora há pouco. A gente teve aqui, ó, sombras pra cima e pra baixo. Vamos ver se ele vai se manter nessa área aqui, ó, se ele vai conseguir romper e desenvolver novas mínimas aqui, tá bom, pessoal? Então, por isso que eu tô acompanhando aqui, ó, eu acompanho os bancos, eu acompanho a Petrobras, eu acompanho aqui a Vale. Deixa eu só abrir aqui, ó, a Vale aqui. Olha só, a Vale tá desenvolvendo hoje uma quedinha aí, tá bom? Então, ela que deve estar puxando o nosso mini índice aí, o IBOG também, né, o dólar, lembrando que está consolidado aqui, tá bom? Então, eu fico acompanhando sempre tudo, tentando deixar bem claro, assim, opa, hoje a gente está numa movimentação clara. Tá todo mundo subindo, a gente só vai procurar por pontos de compra. Aqui ele não deu movimentação clara, porque, olha só, pessoal, médios cruzando pra baixo, médios cruzando pra cima. O que você faz aqui? Não faz nada, tá bom? Espera, espera, tenha paciência, tá bom? Então, ótimos trades pra vocês, vão com leve, vão com paciência, tá bom? E a gente conversa aí. Esperando o dia de tendência, a gente já coloca, deixa atualizado lá pra vocês, tá bom? Não vou falhar, tá bom? Ativa o sininho aí. Aquele abraço, fui!